A corrupção faz parte da psique brasileira desde os seus primórdios, desde o primeiro brasileiro. Nós nascemos tortos, vamos dizer assim. A identidade brasileira sofre, desde os seus primórdios, da corrupção. Por que isso? Todos os países, claro, todos os países têm corrupção, mas a corrupção em geral fica para as pessoas do mal, dos bandidos. Nós estamos falando aqui da corrupção que é endêmica, a corrupção do cidadão comum, de todos nós. Eu acho difícil alguém, um adulto nesse país, que não tenha feito algum gesto corrupto, porque ela ficou tão banalizada a corrupção que a gente já não se dá conta que nós somos corruptos também. Então toda essa crise está servindo muito para a gente fazer essa revisão da nossa própria identidade. O que aconteceu conosco, brasileiros, que nos tornamos corruptos? Nos comportamentos mais cotidianos a gente vê corrupção e as pessoas, pior ainda, não se dão conta que são corruptas. A gente sempre projeta no poder, nos outros, mas infelizmente essa corrupção está em todos nós. E é disso que a gente tem que tratar, porque é uma doença coletiva e é gravíssima. Se a gente não mudar isso, vai ter essa limpeza agora dos bandidos políticos, mas logo a nova geração está contaminada e ela vai assumir o poder e vai continuar corrupta. Então quantas leis a gente vai ter que fazer? Vai ter que entrar no Estado, quase de ditadura, para acabar a corrupção, que também vai virar outra corrupção. Então não tem jeito. Nós temos que mudar a corrupção, nosso comportamento corrupto, com uma nova consciência. Primeiro a gente tem o trauma de ter sido uma colônia. Os portugueses vieram aqui só para explorar as nossas riquezas de ouro. Tinha uma dívida com Portugal, vieram aqui para tirar dinheiro. Desculpe, Portugal tinha uma dívida com a Inglaterra. Então os portugueses vieram aqui para pagar a dívida com os ingleses, pegando nosso ouro, pedras preciosas e tudo mais. Então eles nunca vieram para o Brasil com a ideia de fundar um país. Enquanto os ingleses chegaram nos Estados Unidos com a ideia de fundar um país que eram perseguidos pela religião. Então eles foram com as famílias para fundar um novo país de acordo com os ideais religiosos e éticos. Então eles têm nisso muito bem incorporado quem são os fundadores do povo americano e toda a ética por trás disso. Ética e religião. Eles se orgulham do seu mito de fundação. Nós não temos um mito de fundação. Eles vieram, roubaram nosso dinheiro, foram embora, transaram com as índias, criaram filhos bastardos que em Portugal eram rejeitados e a tribo indígena também rejeitava. Então o primeiro brasileiro, na verdade, é um bastardo. Rejeitado por Portugal e rejeitado pela tribo indígena. Então a gente ficou sem pai. O pai foi embora e o pai não nos reconheceu jamais. Então essa busca pelo pai, isso é grave, que nós não temos. Você vê constantemente na busca de políticos pai. São generosos, simpáticos, estendem a mão. Então vem cá, eu sou padrinho, os famosos padrinhos, coronéis, que estão aí ainda. Então o nosso grande líder atual, mais ou menos líder, mas Lula ainda é um líder. Ele é um padrinho, um paizão, generoso, aspas, com os seus afiliados. Que não tem nenhuma crítica em relação, porque ele é um pai afetuoso, simpático e carismático. Então a gente vive muito sobre a égide desses pais poderosos, carismáticos, que tudo bem, para os meus amigos tudo, para os inimigos a lei. Então ou você está no partido ou você está excluído. E vai passar muito mal, você é rejeitado. Foi o que aconteceu, o bando de políticos que se armaram, sendo todos fazendo uma fraternidade para roubar. Eu acho que nós temos que unir como irmãos. E só a irmandade atenta pode combater esse tipo de extremismos. Não é que você pode sair de uma posição extrema e cair na outra, e de novo nós estamos procurando um outro líder, um outro pai, e vamos ficar na mesma. Então a ideia de procurar um líder é retrógata. Eu acho que no século XXI, o século XXI vai acabar com essa coisa de líderes, como foi no século XIX, XX, o século XX foi a grande era dos grandes líderes, Stalin, Hitler, e olha o desastre todo. Mussolini, Getúlio Vargas, que se mata. Então olha o líder que comete suicídio, dá um pontapé em toda a nação. Então está na hora de acabar com a liderança. Nós temos que fazer uma gestão democrática, diria. Sem um líder. O grupo se controla, porque eu controlo o meu amigo, eu controlo o outro. O grupo é a melhor forma de controle social, de ética, de promoção de ética. Então esse pequeno comportamento, à medida que a pessoa tem poder, vai só se agravando. Ele vai continuar fazendo isto sem se dar conta dos malefícios que ele está fazendo. Não só para o outro, porque isso é feedback. Você faz para o outro, isso vai voltar para você. E as pessoas não têm consciência disso. Claro que a lei, as 10 medidas contra a corrupção, que eu acho bastante interessante, e acho que vai ser implantada, alguma coisa vai ser implantada, ajudam você a ter consciência, não é só punir. Ter consciência que aquilo é muito errado. Que as pessoas não têm consciência. Que pequenos gestos corruptos são desastrosos. Não é um bater de asa da borboleta aqui, aquela história. Vai ter consequências danosas lá na frente. Não é assim. Se eu tento subornar um guarda, isso vai ter efeitos terríveis sobre mim mesmo. Quer dizer, vai ter pessoas aí correndo feito dor na estrada, ninguém é punido, eu posso morrer por isso. Ninguém tem esse nível de consciência. A maioria não tem. Que uma pequena corrupção tem efeitos grandiosos, desastrosos lá na frente. Eu acho que não há relativismo no que se refere à ética. Ética é uma coisa só, onde quer que seja. Você ensina a ética com uma criança de 3, 4 anos, ela sabe o que é certo e o que é errado, se você ensiná-lo. Ela sabe que se pegar o brinquedo do amiguinho, o amiguinho vai ser prejudicado e vai chorar. Isso é errado, é roubo. Se você ensina isso para uma criança a partir de 3, 4 anos, ela entende isso, o que é certo e o que é errado, esse ser, quando vai se tornar o presidente de uma multinacional, vai ter incorporado o que é ético dentro dele. E as relações dentro da empresa ou dentro da política vão ser éticas porque ele tem que incorporar isso dentro dele. O certo e o errado no que se refere ao respeito ao outro. É fundamental. Se eu tenho que respeitar o outro como eu respeito a mim mesmo. Não quero fazer para o outro o que eu não quero que ele faça para mim. E isso percorre a infância até o último suspiro na nossa vida. Onde quer que eu esteja. Então eu não vejo diferença de comportamentos éticos, se tem que ser mais frouxo ou mais qualquer outra coisa, na empresa ou na política. Ético é uma coisa só. É respeito profundo em relação à vida do outro. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto